E aí, primeiro dia, acabei de acordar, lavei um pouquinho de louça, me pesei, é, me pesei, diz aí se vocês querem saber qual é o peso, não vou falar não, não vou falar não, daqui a pouquinho eu vou tomar um café e depois eu mostro. Se arrumando agora para ir no mercado, vou ter que botar a minha estralha, meia de compressão, vou tentar virar aqui, meiazinha de compressão, cicatrizinha pequenininha, a polissária que a gente vai sair, né? Toda se rebolando, botar de volta aqui, minha órtesezinha para o pé, ficar caído, olha que bonitinho, aí bota dentro do tênis e fica tudo certo. Então, olha que, por enquanto não encaixa. Você não está aparecendo no vídeo, mas você sabe? Não, está aparecendo no seu pé. Se eu quero você, eu não quero o detalhe de colocar um negócio no pé. ou o pé no negócio no pé no lado. Toda vez que eu for sair, é isso. E é isso também. Chegamos aqui no mercado, já pegamos algumas coisinhas aqui. Pacarão, desodorante, milhozinho. ! Vamos! Tem milho de pipoca? Bom, foi uma boa, sabe o que vários vão�라. Tem milhozinho. O frama não é o máximo, mas agora tá ganhando um pouco de pipoca né? Tem milhozinho dentro. O problema não é o máximo, mas agora vai ter um pouco de foca, né? Tem um dióxido aqui, né? Vamos pegar agora as verduras, frutas, frutas não, verduras Tem aqui, não tem muita coisa, né? Oi? Tá? Então não pega nada aqui, meu norte-frut? Não, norte-frut, aqui não É, tô fudido, vou pegar carne Vamos que vamos E aí, tem bom? Tranquilo Quase que eu vou Dá uma parada aqui Bebeeeer Um quilo de frango, ó Feito frango, por favor Um ou dois quilos de frango? Dois quilos Dois quilos Dois quilos Dois quilos Dois quilos Dois quilos Açúguezinho daqui é pão pra carado Bebeeeer um quilo de músculo moído, por favor Boa Só tem a cem? Tem o músculo não? Qual é a mais magro? Um pouquinho Um pouquinho Um quilo O mercadinho aqui é show de bola Pelo menos o açougue aqui é muito bom. Preço maravilhoso. O filé mignon é R$30,00, R$29,90. E aí? Tranquilão? Esse é o cara! É, um quilo. E qual é a carne boa para a carne de panela? Oi? Lagarto? Vamos ver um quilinho também de lagarto, por favor. Sem ser moído, tá? É, picadinho. Esse aí é moído, é. Boi na hora, porque é boi. Boidinho na hora. Pra mim é bom pra caralho. Doce de leite. Olha ela entrando na dieta, Guilherme. Poupa é sua, quem me acostumou assim foi você. Tô comprando pão doce de leite. Tá certo. Tô fudido mesmo. Olha lá. Pegou o pãozinho do doce de leite e já tá vendo Coca-Cola, refrigerante. Porque quando eu falo que eu preciso perder peso, não, não tira de mim não. Quando eu falo que eu preciso perder peso, você compra os doces e eu fico mal. Agora é sua vez de sentir na pele. Me? Essas são aqui que eu mais vou sentir falta. Piscoitinho recheado. Vamos que vamos. Tá filmando? Tá filmando. É filme, né foto? Ah tá. Tchau. Hoje o meni é o seguinte. Arroz. Agora eu tô começando a fazer aqui. Vou misturar com brócolis. A Hannah tomou um pisão. Não tomou. Batata doce ali, filmando ali ó. Batata doce cozinhando. E um franguinho que eu também tô fazendo. Não dá pra ver no filme não porque é escuro. É, mas dá pra ganhar. Depois de pronto você mostra melhor. É, mostra ali. Quando ficar pronto eu mostro. Não é assim, é corta pra dezoito. Corta pra dezoito. Quando ficar pronto eu mostro tudo certo. E eu que faço, tá? Não é ou não? Não faço mesmo não. É eu que faço comida aqui na sua casa. Olha aí como ficou. Franguinho. Coisa sobrecoxa no forno. Arroz com brócolis. A batata doce. Que eu já botei aqui no meu prato. Batata doce com o brócolis. Agora é só botar o franguinho e comer. Tá bonito, hein?